Alô você que acompanha HRC, Hot Race Club, eu sou o Fabrício e hoje vou responder uma pergunta aqui para muitos colecionadores aqui Algumas pessoas aqui do canal sabem que eu tenho uma miniatura que eu comprei que veio para mim lá da M-Minus BR, lá da loja do Shopee É uma miniatura já de 8 anos, é essa que aparecem para vocês aí, então vou estar mostrando essa miniatura aqui Deixa eu achá-la aqui, eu acho que é a primeira aqui da caixa aqui, olha Então vocês já viram aí na capinha, é uma miniatura de 8 anos, ou seja, essa miniatura aqui, a gente está gravando esse vídeo aqui em 2021 Essa miniatura é a Lotus Evora GT4, e muitas pessoas perguntaram para mim, Fabrício, foi muito caro essa miniatura? Ah, eu vou estar mostrando ela aqui para vocês e vou estar falando qual foi o preço que eu paguei nessa miniatura Gente, eu fiz uma pesquisa hoje na internet aí, vi que tem pessoas aí pedindo R$29 nessa miniatura Vi pessoas pedindo R$39 nessa miniatura, vi um cara pedindo R$69 nessa miniatura Vi algumas miniaturas dessas aqui porque variou a cor ser mais caras Mas essa miniatura aqui, gente, eu comprei na loja de um chegado meu e eu paguei um preço muito mais em conta Mas antes de eu falar o preço para você, que se não você vai embora Eu vou estar mostrando alguns detalhes dessa miniatura E vocês vão ver que vai, nossa, valeu a pena demais ter comprado nessa loja Valeu a pena demais ter trago essa miniatura Então, conforme eu falei para vocês, é o seguinte, essa miniatura tem 8 anos Ela está super aqui, bem condicionada na embalagem Dá para ver que a embalagem dela está muito legal Ah, esse dado aqui, dá para ver aqui, da HW City É uma miniatura que já tem 8 anos aqui Tem uns pequenos detalhezinhos aqui na embalagem, mas é como se ela estivesse na gôndola Se eu colocar essa miniatura hoje na gôndola, vai ter pessoas que não vão perceber que ela tem 8 anos De tão bem conservado que ela está Então, vamos ver aqui atrás, a gente já tinha visto mais os detalhes aqui Então, essa é uma Lotus Evora GT4 É da Hot Wheels City É da coleção de 2013 Então, olha só, naquele tempo ainda tinha o QR Code aqui para você brincar com o carrinho numa pista virtual E vamos ver mais aqui então Embaixo dela aqui tem os dados da denominação dela Vamos dar um zoom aqui, vamos ver a parte de baixo dessa miniatura aqui Que essa miniatura aqui, no dia que eu apresentei ela na live ao vivo lá O pessoal deu nota 10 para ela, assim, de cima e embaixo Teve uma outra pessoa aqui, como eu, assim, deu uma nota um pouquinho menor para ela Porque faltou uns detalhezinhos aqui Faltou as coisas pouquinhas Pouquinhas mesmo para essa miniatura valer um 10, assim Eu acho que são uns pequenos pecadinhos que tem nela Mas, com certeza, vale a pena você ter essa miniatura nessa coleção aí Olha só, embaixo aqui dela está escrito os detalhes ali Está vendo Lotus, Evora, GTR Ficou muito bacana Olha só as rodas dela, ficou linda Aqui atrás aqui tem o logo da Hot Wheels aqui Tem umas escritazinhas ali na porta ali que eu não consegui um foco muito legal Vou deixar uma foto do que está escrito aqui lá no Instagram do Hot Race Club Então, se você ainda não viu o Instagram do Hot Race Club Vale a pena dar uma passadinha lá Olha só, a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui É nessa lateral aqui, essa faixinha amarela aqui Ela está nessa cor verde Porque, normalmente, o verde é a cor dos carros ingleses de corrida Normalmente, os carros ingleses se vestem de verde Lá, os carros da terra da rainha se vestem de verde para a corrida Essa piadinha também eu fiz lá, mas não gostei muito não Mas vou repeti-la aqui Olha só, ali na frente, o logo da Hot Wheels ali Os faróis ficam lindasso dessa miniatura aqui Com certeza, vale a pena você ter essa miniatura aí na sua coleção Olha só, faltou aqui, gente Os retrovisores A Hot Wheels peca demais nessa questão de retrovisores Mas olha só a aerofólio dela que também ficou muito bacana Dá para ver as ali as entradas de ar do motor Dá para ver o bocal de combustível aqui Ficou muito lindo Então, se tem algumas lojas aí pedindo R$29, R$39, R$49 Essa aqui não Essa aqui eu paguei R$13,91 Lá na lojinha da Shopee, lá do Daniel, da M Minis BR Chegou rapidinho aqui em casa Chegou ela e outras miniaturas Então, é uma miniatura super linda E eu tenho uma história com essa miniatura Eu sempre quis ter essa miniatura na coleção Porque eu sempre achei ela muito linda A Lotus Primeira vez que eu tive conhecimento da Lotus Foi porque eu assisti as corridas do Ayrton Senna No tempo que ele corria na Lotus Aí eu descobri que a Lotus era uma fabricante de carro E que tinha uma equipe na Fórmula 1 A equipe da Fórmula 1, até pouco tempo atrás, corria Mas essa miniatura aqui eu trouxe por ela ser verde e amarela Por ela ser desse jeito aqui Eu achei ela super linda, super maravilhosa E achei um preço muito interessante Então, eu falei assim É a hora de eu tomar Lotus na coleção Sempre procurei essa Lotus E quando eu vi esse preço incrível lá Ou seja, hoje em dia, se você for olhar na lojinha aí Todo mundo está pedindo R$12, R$13 Numa miniatura comum Ou seja, é uma miniatura do ano, digamos assim Agora, essa não Essa já é uma miniatura que tem 8 anos 8 anos que ela já foi fabricada Ela já tem um valor histórico bem avançado E ela estava num preço de uma miniatura mainline comum do ano atual Tá certo Essa aqui é uma mainline É uma miniatura comum Mas não é qualquer lugar que a gente acha ela não Acha muitas pessoas vendendo ela na internet A preço é absurdo Mas a esse preço aqui Ela coube no meu orçamento e trouxe ela para a coleção Olha os detalhes aqui Outra coisa que, infelizmente, essa miniatura não tem aqui E, assim, só um pouquinho, né É porque, por exemplo, aqui na frente dela Aqui, ó, tá vendo? Aqui nessa partezinha aqui Deixa eu ver se meu dedo vai chegar no lugar certinho Tá vendo? Tem as pontinhas Tem a pintura aqui nas pontinhas aqui Nesse lugarzinho aqui E na miniatura em si Na miniatura em si Vamos ver se a gente vai conseguir ver lá Lá na miniatura em si A ponteira dela não está pintadinha de amarelo É uma pena Ficou um detalhezinho assim Mas para uma miniatura que é muito pequenininha Coisa assim Até dá para passar essa questão Outra coisa que eu achei também Que ficou um pouquinho fraco Foi o logo ali da O logo ali da Lotus ali Mas, com certeza, vale a pena você ter essa miniatura Na sua coleção Eu achei que ficou fantástico Outra coisa Vamos ver os escapamentos dessa miniatura aqui atrás Olha Ficou muito interessante os escapamentos dela O local da placa ali Faltou um pouquinho mais de capricho ali nas lanternas Vamos lá Olha só Focou direitinho Faltou um pouquinho mais de capricho nas lanternas dessa miniatura Ah, tem outras pessoas também falam assim Fabrício, qual foi as outras miniaturas que veio com essa Lotus aí no dia que você comprou? Então, veio com essa Lotus aqui também Veio mais outras duas miniaturas Veio esse BMW aqui Que é um BMW que também ficou muito lindo Muito fantástico Mas, eu deixo para mostrar os detalhes dele a mais nos próximos vídeos Olha só Essa cartela aqui já é uma cartela bem recente Já é a cartela de 2020 E a cartela comprida de 2020 Ficou muito legal Olha só Dá para diferenciar bastante Está vendo? A cartela de 2013 com a cartela de 2020 Olha só a escrita Hot Wheels aqui em cima A escrita Hot Wheels aqui Aqui ela parece estar uma coisa mais viva A cartela de 2013 parece ser uma cartela mais bonita Olha só O azul é diferente A lateral prata ali Remetendo a coleção Ficou muito mais bacana, né? Vamos ver aqui a outra miniatura também Que veio aqui junto com essa aqui Também é uma miniatura recente Ela tem até um código de barras aqui Depois eu vou perguntar para ele lá É uma miniatura assim do ano de 2020 também Ficou muito bacana É essa aqui Esse Ford GT aqui Ficou muito lindo também Olha só, gente Então vamos colocar as três aqui Essas foram as três miniaturas Que eu comprei dessa vez Lá na Shopee Na loja do Daniel Estava aproveitando que estava com frete grátis E ficou muito bacana Eu, sinceramente, comprei Nesse dia O que decidiu a compra para mim mesmo Foi essa Lotus Evora Que era uma Lotus que eu sempre quis ter Eu tinha a Lotus Spirit Mas a Lotus Spirit Não era aquela que eu queria ter Olha só que detalhe bacana também Esse Ford GT que veio junto Olha, muito linda mesmo Com certeza vale a pena Você dar uma olhadinha lá Na lojinha lá Porque tem outras miniaturas também Com preços legais E com certeza vale Vale pedir para você Dar um like nesse vídeo aí Se inscrever no canal Indicar para as outras pessoas Que acompanham também Gente, no mais Um forte abraço a todos Cuidem-se bem Cuidem bem de suas miniaturas Ah, eu vou me despedindo Mas antes de me despedir aqui Eu vou estar deixando aqui Mais um pouquinho Mostrando mais um pouquinho Essas outras duas miniaturas aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Mais um pouquinho nessa aqui Olha, muito show mesmo Eu não vou falar os detalhes dela aqui Porque senão Eu fico sem assunto Para o próximo vídeo, né gente Muito bacana Olha, lindasa essa miniatura aqui Olha só a parte de baixo dela Ah, não vou também Dar um zoom aqui Porque senão vai perder a graça Para os próximos vídeos, né Olha só, essa aqui Ah, tem mais uma miniatura Aqui na caixa aqui também, ó Opa Legal, hein Olha, essa aqui está vestindo a mesma roupa A gente vai dar de carro Será que elas vão numa mesma festa? Ficou muito interessante Achei que ficou fantástico essas miniaturas Tem uma surpresinha também Vindo da Shopee para mim Esses dias aí, gente Então quem quiser ver Qual vai ser a próxima surpresa aqui Da Shopee Que vai chegar nesses dias aí Ah, simplesmente É só comentar aí Eu quero ver Que com certeza eu vou fazer o vídeo Ah, acho que eu vou fazer Até um vídeo unboxing aqui Então galera Agora sim Agora eu vou embora de verdade, hein Um forte abraço a todos Cuidem-se bem E até a próxima Valeu, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau